Tem mais alguma pergunta aí ou já foi? Mano, tem pergunta para o pessoal não para... Veja aí quem pagou acima mais aí para a gente responder para eu ir embora, porque... Tem uma hora, ano que vem, quando o Bitcoin começar a cair e acabou. Mas acho que dá até lá, meu irmão, é mais de uma hora. Comprar agora é o ideal. A maioria dos halvenes, a maioria dos halvenes dobrou em menos de um mês. O halvenie reduz a emissão do Bitcoin a metade, vai ser no próximo dia 20. Eu sou leigo. Próximo não, sem ser esse o próximo mês. Eu sou leigo. O primeiro passo que você fala assim, bicho, começa a fazer isso aqui agora. Comprar Bitcoin. Aonde compra? Faz o primeiro passo, lê o livro Bitcoin Red Pill. O segundo passo, gastar 300 conto e fazer o treinamento Bitcoin Black Pill. Isso lá tem tudo passo a passo. Abra aqui, clica aqui e tal. Pega um computador offline em sua casa para você gerar suas chaves com controle exclusivo. Ali tem tudo, velho. Pessoas já perderam mais de 100 mil Bitcoins por não ter feito aquilo que a gente está dizendo ali. Dezenas de pessoas já foram presas por não fazer o que a gente está dizendo ali para fazer. Presa? Porque você, por exemplo, misturou Bitcoin de várias origens. Você comprou Bitcoin na mão de alguém que você não sabe de onde veio e depositou no Exchange mostrando que você tem relação com o terrorista. Caralho? É. Porra, isso aí eu não sabia, não. Com o sequestro, que você está relacionado a sequestro, não é isso? Mano, essa parada é de Pweb? Mas isso aí não tem problema. Onde você está aí não tem... Essa camada que você está operando aí é Lightning, ela não é pública. Você não tem como fazer... Como é que chama? Ir atrás do Bitcoin, mas não tinha em sim. Esses Bitcoins que você está recebendo aí, você não vai ter esse problema. Você pode pegar isso aí e mandar para a Bipa e transformar em real. Então, a chance de você ter um problema é de comprar e ser zero. Entendi. Ó, deixa eu ler uma pergunta aqui, pô. Douglas Seidler mandou aqui, ó, R$10,00, botou Renato no futuro, como Estado na cola e a lá estilo caça as bruxas. Para quem tiver Bitcoin... Porra, meu irmão, os caras, eles abreviam demais, né? Renato no futuro, como Estado na cola, a lá estilo caça as bruxas, para quem tiver Bitcoin. Não seria um problema para o cara comprar um estabelecimento em UIA, reconhecer concluzamento de dados e câmeras? Eu não entendi o que o cara falou. Essa amarelona aí. Comprar não seria problema o cara comprar um estabelecimento em UIA em inteligência artificial, reconhecer o quê? É isso. Ah, reconhecer quem foi o Bitcoin, né? Não sei, deve ser. A questão é que a gente está fazendo um evento em São Paulo, inclusive, quem quiser, no dia do Halven, a gente está fazendo três turnos. Tem Halven, Meetup, Debates e parte de noite. Também está sendo vendido aí amplamente, tem uns links aí nas minhas redes sociais. Essa é a última oportunidade que você provavelmente vai encontrar pessoas das primeiras gerações. Nos próximos meses aí, Bitcoin batendo R$100,00, R$200,00, a tendência é essa galera desaparecer, né? Os últimos podcasts grandes que eu vou fazer é mês que vem em São Paulo. Eu espero nesse ano não ir mais em São Paulo e talvez durante anos, né? A tendência é essa. E por que você não quer mais fazer podcast, mano? Para os grandes, vá. Como você falou. Tem interesse. Não tem interesse. Não tem porquê. A mensagem já foi dada. Exposição, você vai ficar viajando, cansa e tal. Já foi dada. Já, quem quiser. Daqui a 10 anos vai ter... Você sabe quem é Daniel Fraga? Não. É. Tem mais... O Daniel Fraga foi um cara que mandou o juiz ao caralho, se fudei, comprou tudo de Bitcoin e caiu no mundo. Tem 10 vezes mais conteúdo hoje do Daniel Fraga do que tinha na época que ele mandou a Cidinha Campos tomar no cu. Muito mais. Daqui a 10 anos vai ter mais conteúdo na internet de Renato do que tem hoje, porra. Não preciso mais produzir conteúdo. Já é isso que eu tinha que dizer. Mas o Bitcoin, ele não tem novidades? Isso, eu vou estar fora das big techs. Eu não preciso estar me expondo fisicamente para isso. Não preciso nem estar aqui nesse país. Eu não vou estar nem na Hotmart. Eu espero estar em uma plataforma própria. Eu estarei no Telegram. Eu estarei no SimpleX. Estarei no Sessions. Estarei no Trema. Estarei no Protomeil. Eu estarei nas empresas que permitem que eu use meu VPN de qualquer lugar do mundo. Meu Orbot, meu Tor. E que ele nem exija merda nenhuma de mim. Inclusive nem minha porra de meu IP. Não é isso? Beleza. Estarei nessas aí. Isso. Que respeite minha privacidade. Porra de big tech. Eles fornecem master equipa. Tudo quanto é autoridade. A galera lê em alta seu e-mail, meu irmão. O que tiver na sua nuvem, os caras saem sem mandado judicial. Sem mandato. Sem. Isso é prospectivo. Você acha que essas câmeras aqui, monitoramento, todas elas, a galera não dá para a polícia de boa? Em alta. Isso é preocupante? Depende do que estiver lá, né? Então. Minha honra. O problema é que o objetivo do governo, que são as pessoas que mandam no Estado, é fazer a lei ser cumprida ou eliminar os opositores deles e manter eles no poder? Tem que se manter no poder, né? Pois é, lógico. Eles vão usar a máquina para quê? Eles vão usar a máquina para fazer a lei ser cumprida ou para manter eles no poder? Tem que se manter no poder, né? E matar os inimigos, não é isso? Exato. Quanto menos inimigo, melhor. Mais tempo no poder, eu fico. Por isso que eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. Ela é antibíblica. Inclusive, toda vez que você deu o poder a alguém de matar, você deu um juiz a um poder de matar alguém, ele matou o inimigo dele, não vagabundo, não é isso? É. Você queria dar o STF, poder de matar esses caras aí que protestaram? Não, pô. Eles iam matar quem se eles pudessem o poder de matar? Essa galera que eles estão dando 20, 30 anos de cadeia, não é isso? Mas assim, quando fala em pena de morte, é o que eu penso o quê? Estuprador. Pedófilo. É, você pensa que você seria o juiz, porque você não é juiz, não é isso? Exato. E você nem seria o juiz, você nem passaria na prova de juiz, mesmo se você tirasse 10 na prova, não é isso? Porque já tem as cartas dadas, né? Lógico, o cara sabe quem é você, suas opiniões na internet, mas você não tem vocação. E fora que a cadeira lá tá marcada já, né? Pois é. Qualquer coisa que tenha fase subjetiva, meu irmão, todo mundo sabe antes quem é que vai passar, né? Mas isso é pra todos os concursos, Renatão? Rapaz, se tiver fase subjetiva, é inexorável, velho. Existem concursos que têm fase objetiva, que não tem... Realmente, tipo, auditor fiscal, não tem fase subjetiva, né? Isso, o cara tem que passar na prova, né? Agora, hoje em dia, a prova da PM, bicho, caiu na prova da PM aqui da Bahia. Quem foi o transcompêndice que ganhou o Grêmio, velho? Isso caiu na prova da PM. Na questão da prova? Caiu na prova da PM. Aí eu não sabia, era uma porra lá, uma criatura que eu não sabia nem que existia. Pois é, é isso aí, porra. A prova do Enem, essas coisas, hoje em dia é tudo esculhambação, porra. É putaria e embaixaria pura e militância, sectarismo ideológico puro, porra. Hoje em dia acabou, porra. Academia, universidades, é antro, porra. É órgão público. Porra, hoje em dia, o cara passar num concurso de verdade, o cara tem que dissimular muito, bicho. Ou tem que dissimular muito, ou tem que buscar uma hora que seja muito exata, né? Tem mais alguma pergunta aí ou já foi? Mano, tem pergunta pra... Deixa a equipe agora acima mais aí, pra gente responder pra vir embora, porra. Não, Renato, rapaziada, é o seguinte, não vai dar pra ler todo o superchat, a Satoshi vai ficar pra próxima, porque o Renato não tá cansado. O Renato é o seguinte, o Renato veio de três dias aí sem dormir direito. Não, eu fiz sete dias em São Paulo, que eu gravava dez horas por dia. Sim. Aí eu voltei, não passei quarenta e oito horas em casa, e aí dois dias de plantão, né? Isso, dois dias sem dormir, né? E agora tá aqui. Porra, o que é? É ou não é, hein? Foda, meu, tô low energy hoje, tô fudido. Espero, inclusive, me poupar pra amanhã ter uma conversa lá com o ministro de Estado de Bolsonaro, pra ver as opiniões dele. Rapaz, é, eu tenho respeito da porra pelo Abraham, porque, rapaz, o cara, o cara, é, ele poderia tá colado com o Bolsonaro. Tipo, se ele não dissesse o que ele pensa, bicho, o cara teria dez vezes mais poder, mais popularidade, mais dinheiro. Tipo, várias coisas que ele diz, eu não concordo. Esse é o nome de eficientismo, não sei o quê. Esse é o nome de, ah, temos que reduzir a corrupção, não sei o quê. Eu digo, porra, foda-se corrupção, meu irmão. A gente tem que reduzir, é vagabundo, porra, é bandido, é, é, o cara aparelhando um negócio de porra, um negócio de viadagem, de gaysismo, de negrismo. O meu objetivo, se eu tivesse no MEC, ia ser combater essas merdas, não é isso ou não? Claro. Um negócio de dinheiro, o governo imprime infinito, porra. As coisas mais baratas na vida é dinheiro ou é só honra, só dignidade? Honra, dignidade. Porra, ele tem uns negócios, umas mentalidades dessas de eficientismo e tal. Eles são acadêmicos, né, ele, o irmão dele, eles são caras que tentam otimizar as coisas, não é? Essa parte eu não concordo, não, mas, porra, ele é um cara que diz o que pensa mesmo, se fode, não tá nem aí, não é isso ou não? Eu queria ver esse cara no Monark, eu não sei porque eles não fizeram a porra do episódio, hein? Porra, eu queria ver esse cara com Monark, eu acho que eu assistiria. Não, e judeu ainda por cima, praticante, você acha que esse cara não ia dar uma lição da porra em Monark do que tá acontecendo em Israel ou não? Hein? Monark não quer mostrar que ele é nazista, porra, começar a receber judeu naquela porra ali, não é isso ou não? De fato, pra ele seria interessante demais. Hein? Mas você acredita mesmo que ele é nazista? Ou foi apenas uma fala infeliz? Mas até mesmo se ele quiser mostrar isso publicamente, como é que ele mostra isso? Trazendo o... Ele é recebendo nazistóide aqui, ou... Não, ele pode receber os dois, não é isso ou não? Mas tinha que ter sionista ali também, não é isso ou não? Sim. Ou não? Defensor de Israel. Exato. Mais, inclusive, pra provar o contrário do que pensam dele. Pois é, e diga aí. Ó, é... Edson 2021 mandou aqui, ó, Renato, eu acho... Eu acho que é assim. Assim que o grande governo começar a comprar Bitcoin, irá começar a corrida do Bitcoin, possivelmente um ataque à fugibilidade do Bitcoin. Rapaz, enquanto existem mecanismos, a fugibilidade do Bitcoin só tem aumentado. E a prova disso é essa lightning aí, como o Magnata tá usando, né? Que não tem como ele se foder, né? Rapaz, quanto mais gente utilizar, a tendência... E mais camadas do Bitcoin forem sendo criadas, a tendência é a fugibilidade explodir. Eles podem tentar, né? Inclusive tem um vídeo de Marcelio com o professor Alexandre Costa, que ele diz, tentem, façam fork e vão me dar dinheiro de novo, não é isso ou não? A questão é que as motivações para os políticos e para os donos dos bancos defenderem o Bitcoin e proibir o Bitcoin para você, que é o escravo, são muito maiores do que atacar o Bitcoin, né? É a teoria dos jogos, né? Ó, me diga, o americano diz, me diga a motivação que eu te digo o resultado. Qual a motivação? O político quer que exista Bitcoin ou não? O político de topo lá quer que exista um lugar onde ele bota o dinheiro dele que nem ele cair, nem ele pode encontrar. Ele quer pra caralho. Ele quer que tenha compra de voto, ele quer que tenha caixa 2 ou não tenha como pagar o caixa 2? Ele quer que exista jogo do bicho, tráfico de dólar ou quer que acabe tudo isso? Hein? Imagina ele poder mandar o dinheiro pra onde ele quiser sem ninguém ver? Na cabeça dele, não manda pra lugar nenhum. Ele pode ir pra cadeia, se ele não abrir o bico, ele sai de lá com todo o dinheiro que ele entrou, ainda valendo 100 vezes mais. É, exatamente.